Meus irmãos e minhas irmãs, estamos celebrando mais uma novela. Santa Luzia cuida de quem tem os olhos de bondade, mas se alguém olhar com os olhos de maldade, põe o teu amor nos olhos deste céu. Diante desse grande tema, desse grande lema, hoje nós somos convidados a olhar com ternura os desamparados. A proposta do dia de hoje não é apenas olhar para os desamparados, mas com que olhar nós olhamos. A parábola que acabamos de ouvir, chamada a parábola do bom samaritano, ela se dá num contexto interessantíssimo. Um especialista em lei, poderíamos dizer um teólogo na linguagem nossa católica, alguém que sabia tudo da Sagrada Escritura, quer fazer uma provocação a Jesus. e ele faz uma pergunta fundamental. Mestre, o que devo fazer para receber herança à vida eterna? No fundo ele está perguntando, o que é que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Essa é a pergunta. Quanta gente na igreja se perguntando, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Uma vez que ele era especialista em lei, Jesus entrou na linguagem do Levita. Com o economista, a gente fala economístico. Com o teólogo, a gente tem que falar teologia, o que às vezes parece que outras linguagens ficam difíceis. Jesus entra na linguagem do outro e diz, o que é que está escrito? Como é que você? E esse rapaz teve que mostrar a teologia que ele sabia. E ele cita o melhor. Ele cita, amare o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua mente. E ao teu próximo com a ti mesmo. Quer dizer, ele cita o máximo do teólogo, amar a Deus sobre todas as coisas. E ele já faz uma ponte com o Levítico 19, 18, quando diz, Não seja abrigativo, nem guarde o rancor contra Deus como cidadãos. Ame o teu próximo com a serista. Quer dizer, ele até deu salvo. Ele não só falou de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele já citou, é bem verdade, que muitas vezes para o judeu, o próximo era o outro judeu. E Jesus disse, você respondeu certo. Faça isso e viverá-se. O problema, minha gente, nunca está no texto, está na aplicação do texto. Não é verdade? A gente diz, olha, todos nós conhecemos os dez mandamentos. Todos nós conhecemos o sermão da montanha. O problema é como a gente interpreta os dez mandamentos. Como a gente traz para a vida. Como é que a gente traz para a vida o sermão da montanha. Por isso Jesus disse, faça isso e viverá-se. Aí ele começou a dar um jeitinho. E qual é o jeitinho para não viver além? Era simplesmente dizer, quem é o meu próximo? Se eu não sei quem é o meu próximo, eu não posso amar o próximo. E aí Jesus vai percebendo por onde é que a pessoa estava escaboteando. Por onde é que a pessoa estava fugindo. Jesus conta essa parábola. Parábola de alguém que foi assaltado, que ficou machucado. E que passaram três pessoas. Um sacerdote, quando viu um homem, passou adiante pelo outro lado. E aí eu digo que está a parte capriciosa de Jesus. A parte provocadora da parábola. Mas um samaritano chegou perto dele, viu e teve compaixão. Que coisa interessante. Essa parábola seria outra parábola se Jesus tivesse colocado, por exemplo, o primeiro como samaritano, o segundo como levita e o terceiro como sacerdote. Aí todos nós dizem, está vendo? Um sacerdote, um homem de Deus. Mas, justamente, a originalidade da parábola é aqueles dois que, teoricamente, estavam mais perto de Deus. Um sacerdote que prestava tudo no tempo. Um mestre da lei que sabia tudo da lei, um teólogo, eles passaram adiante pelo outro lado. E, justamente, um samaritano, um samaritano é capaz de chegar perto, ver e ter compaixão. Imaginem, minha gente, se a gente contasse essa parábola hoje, e falando do primeiro personagem, um padre, o segundo personagem, um catequista, isso só para ficar entre nós. E o terceiro personagem, alguém, por exemplo, que é da Umbanda, para provocar mais. Vamos pegar, além de pegar uma religião, vamos pegar uma religião que nós discriminamos. Só para a gente entender o que é força. Por que Jesus usa o samaritano? Porque, justamente, os judeus não gostavam dos samaritanos, porque diziam, eles não têm a fé pura. Nós adoramos o Senhor em Jerusalém e eles adoram outros deuses. Percebem onde é que está a provocação de Jesus? Porque o que Jesus está preocupado é saber quem é capaz de chegar próximo, ver e ter compaixão. Muitas vezes, minha gente, a gente não tem compaixão porque a gente está distante. A gente discute teoria. Veja o nosso papo. O nosso papo, ele sempre diz, a lei só é varda. Isso é possível trazer para a prática. Eu tenho que falar do homem concreto, da mulher concreta, da pessoa concreta, e como é que eu aplico completamente isso. Eu não posso falar de uma teoria. Como é que eu aplico isso? O Código Testemunico será importante se é possível aplicar completamente na vida dessa pessoa para a sua salvação. As regras da liturgia serão importantes se elas podem ser aplicadas completamente para esse povo aqui poder celebrar. Mas a gente só pode ver isso se a gente estiver próximo. A gente só vê se estiver próximo. A gente só tem compaixão se for capaz de ver. Muitas vezes a gente não tem compaixão do nosso irmão desamparado porque nós estamos distantes. Vejam, por exemplo, aqueles que governam o nosso país. Por que que defendem essas leis tão esdrúxulas em nome de uma crise econômica penalizando o povo com essas reformas que estão aí? Por que estão longe? Porque estão longe e não veem a dor do povo e por isso não são capazes de ter compaixão. Só quem está perto é capaz de ter compaixão. Só quem está perto é capaz de sentir a dor do outro. A ternura vem do contato. Quando você fala da filha do vizinho que engravidou, você está falando da filha do vizinho. Mas quando é sua filha que está perto, aí você tem o contato. Quando você fala de alguém que foi assassinado, você fala que o marginal foi assassinado porque está distante. Mas quando é seu filho, aí você é diferente porque você está perto. Você vê que ele é capaz de sentir a dor do outro. O grande problema é que às vezes a gente só vê aqueles que estão perto. E a gente não se aproxima daqueles que precisam da nossa presença. Vejam que a pergunta da pessoa é quem é o meu próximo? Jesus conta essa parábola e no final pergunta. Na sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assalto? A pergunta não é quem é o meu próximo, é de quem eu me aproximo. Quem é o meu próximo? Muitas vezes o próximo do corrupto é um outro corrupto. Repare aí nos escandos, porque eles se aproximam ou fizeram. Nós mesmos estaremos próximos do Senhor se nos aproximarmos daqueles que são os preferidos do Senhor. E os preferidos do Senhor são sempre os excluídos. Não porque uma pessoa excluída era melhor do que a outra, mas pelo próprio fato de que ela está excluída, Deus tem o amor preferencial. Pelo próprio fato de que ela é menos amada pelos outros, Deus ama mais. Uma boa mãe, um bom pai, né gente? Ele não se debruça mais sobre o filho que dá trabalho de dor de cabeça? Qual uma boa mãe, qual um bom pai, que tendo não sei quantos filhos, mas tem um que está no mundo das drogas, o seu pensamento não está mais naquele filho. Tá? Porque ele diz, olha, os outros estão no caminho, mas esse está perdido no caminho. Assim também é Deus. E assim também deveríamos ser nós, se quisermos ser de Deus. Se quisermos agir como Deus. E a gente, não basta olhar o pobre. É preciso olhar o pobre com um olhar de perdura. Porque a gente pode olhar com um olhar de preconceito, com um olhar moralista, que condena, que julga o outro, que não sente até o outro. Eu acho muito bonito o olhar de Manuel Bandeira um poema muito conhecido chamado O Bicho.